Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de macarrão na panela de pressão com frango e queijo. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer macarrão na panela de pressão com frango e queijo. Separe todos os ingredientes necessários para preparar a receita de macarrão penne de panela de pressão com frango. Neste caso usei penne, e minha dica é para dar preferência a um tipo de macarrão curto, a fim de facilitar a cocção e para que o molho tenha aderência melhor à massa. Limpe o frango e corte-o em cubos pequenos ou médios. Tempere-o com sal, pimenta do reino, páprica e alho amassado. Reserve por alguns minutos, para pegar melhor o tempero. Use os temperos e ervas de sua preferência, essa é apenas uma sugestão. Aqueça uma frigideira e adicione o azeite de oliva. Quando esquentar, refogue o frango temperado por alguns minutos. Adicione a cebola picada em seguida e refogue mais um pouco. Desligue o fogo e reserve. Esse passo de refogar o frango separadamente vai ajudar a conseguir mais sabor no seu macarrão de panela e a manter a consistência do frango. Numa panela de pressão pequena adicione o macarrão cru, o molho de tomate, a água, duas vezes a medida do sachê ou da lata do molho, o tomate picado, sal, pimenta do reino e manjericão fresco. Misture bem todos os ingredientes e feche a panela. Deixe cozinhar por 4 a 5 minutos a partir do momento que iniciar a pressão. Após o tempo indicado, espere a pressão sair normalmente, abra a panela com segurança, e confira se o macarrão está cozido, porém firme, al dente, esse é o ponto certo. Transfira o macarrão cozido para um refratário médio, em que vai servir seu macarrão de panela cremoso com o frango. Jute o frango refogado, o queijo mussarela ralado ou em cobinhos, e o creme de leite, para dar mais cremosidade ao prato. Misture delicadamente. Polvilhe queijo parmesão ralado e salsinha para decorar e sirva a seguir. Se quiser gratinar esse macarrão, basta levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos, em seguida, decorar com manjericão ou salsinha fresca. Seu macarrão na panela de pressão com frango e queijo está pronto para ser servido. Sem dúvidas esse prato delicioso e cremoso fará muito sucesso aí na sua casa. Esperamos que tenha gostado desta receita de macarrão na panela de pressão cremoso. Escreva abaixo seu comentário e bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora todos os ingredientes para fazer macarrão na panela de pressão com frango e queijo. 250 gramas de macarrão tipo penne ou fuzilí cru. 600 gramas de frango em cubos cru. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 1 sachê de molho de tomate. 2 medidas do sachê do molho com água filtrada. Meia cebola picada. Meio tomate picado. 2 dentes de alho amassados. Sal e pimenta do reino. Agosto. Páprica defumada ou picante. Agosto. 200 gramas de queijo mussarela ralado ou em cubinhos. 100 gramas de creme de leite. Salsinha e manjericão frescos picados. Agosto. Queijo parmesão ralado. Agosto. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho